A língua portuguesa é extremamente plástica e é falada em muitos países do mundo e em vários continentes e tem diferenças e essas diferenças é quem enriquecem. A língua tem variantes, o português de Portugal não é hierarquicamente superior a nenhuma das outras variantes, é uma variante, mas deve ser respeitada como tal e nós devemos defendê-la. Não faz o menor sentido ensinar às crianças que a língua portuguesa vem do latim se vamos depois rasurar a etimologia toda. Onde é que está o sentido disso? Temos vestígios romanos por todo o lado e vestígios do latim muito fortes na nossa língua e vamos a pagá-los porquê e para quê e em nome de quê e por alma de quem. Não faz o menor sentido porque os brasileiros fazem o que querem com a língua, não obedecem ao acordo ortográfico, estão completamente a olhar para o outro lado e fazem muito bem. Defendem a sua variante, a variante brasileira. E nós devemos defender a nossa Angola no Cadril, a este acordo e a maior parte dos países de língua portuguesa também não e não percebo a teimosia de Portugal a defender uma coisa indefensável, que não traz nenhuma vantagem, acaba por ser para consumo interno, mas nós vamos a um hotel e vemos recessão escrito sem P e lemos recessão. E depois qual é a diferença fonética entre recessão, assim escrito numa parede de hotel e recessão económica? Por exemplo, porque a grafia acaba por influenciar a pronúncia das palavras. Já ouvi dizer curtíssimo na televisão, uma pessoa aliás muito ilustre e muito culta, em vez de corretíssimo. Ora, se nós passarmos a pronunciar curtíssimo, não tarda nada, o passo seguinte é pronunciar curtíssimo, porque nós temos a tendência para não pronunciar, mas comer, digamos, levorar as vogais mudas. Portanto, vamos dar cabo da língua. Sempre foi uma paralhação, sempre foi, porque há universidades onde ele não é aplicado, há jornais que nunca aderiram e honra lhes seja e muita gente, muitos professores ensinam o acordo contrariadíssimos, porque não estão minimamente convencidos da sua utilidade. Pelo contrário, só trouxe confusão à língua. E, portanto, é mais uma questão económica que se resolve rapidamente. Deixamos cair e os novos livros que forem editados tornam a agrafia correta. Não é a ortografia antiga, como dizem alguns jornais, por exemplo, o Expresso, que eu não gosto nada de ver lá, fulano escreve de acordo com a antiga ortografia ou segundo a antiga ortografia. Não é antiga, é correta. Esta é uma ortografia ilegalmente imposta, porque não é por decreto que se impõe. A língua evolui, obviamente, mas não é porque umas quantas pessoas resolvem que vamos fazer um decreto e impomos esta norma nas costas do povo e da vontade do povo. Não é assim?